Olá a todos, meu nome é Isabelle Luiz e orientada pelo professor Dr. Hilton Japiaçu, eu vou apresentar sobre o efeito da densidade populacional humana no canto da corruíra troglodites músculos. Bom, a antropofonia, ele é todo som que é proveniente de uma fonte humana. Entretanto, esses sons também podem ser considerados como ruídos, como por exemplo, o barulho de um motor de um carro ou um avião. Esses ruídos estão associados diretamente com a densidade populacional humana, ou seja, em locais em que existe uma elevada densidade, o nível de ruído também será maior. E biologicamente, nós podemos considerar o ruído como sendo qualquer fator que reduz a habilidade do receptor em detectar um sinal ou discriminar um sinal do outro. E falando de pássaros que possuem sinais acústicos, eles utilizam principalmente o canto, que tem como função atrair parceiros e defender o território. Para este trabalho, nós utilizamos como modelo a corruíra, que é o troglodites músculos, que é uma espécie amplamente distribuída, facilmente encontrada em centros urbanos, e o seu canto possui entre 2 a 9 segundos e possui um repertório também vasto e muito complexo. Nossos objetivos aqui foi comparar o canto de indivíduos que estão distribuídos em cidades com baixa e alta densidade populacional humana, que são pertencentes ao domínio da Mata Atlântica, e analisar os parâmetros do canto, como a frequência mínima, a diversidade de notas, que é o mesmo que a complexidade, e a duração do canto. Nossas hipóteses foi que em cidades com alta densidade populacional humana, existirá um aumento na frequência mínima do canto, uma menor complexidade e também uma duração do canto maior. Para isso, nós obtemos os dados acústicos de bancos de dados online, como o IKEAVs e o Xenocanto. Os dados demográficos foram retirados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados acústicos foram, primeiro, analisados no Ouça em Áudio, que foi feita uma triagem e foi feita também uma padronização das gravações. E no Raven Pro, nós fizemos as análises dos parâmetros. Para análise estatística, nós utilizamos a correlação de Pearson para ver o quão correlacionados os nossos dados eles estavam. E essa correlação foi feita no software R. Bom, como resultado da obtenção de dados acústicos, nós tivemos 348 gravações ao todo. E para as análises estatísticas, nós analisamos individualmente a complexidade do canto, a duração do canto e a frequência mínima do canto, correlacionados com a densidade populacional humana. Nosso primeiro resultado para a complexidade do canto foi um valor de IP de 8.82, uma correlação negativa de 0.011. Para a duração do canto, o valor de IP foi de 0.68, uma correlação também negativa de 0.021. E para a frequência mínima do canto, o valor de IP foi de 0.56 e uma correlação negativa de 0.030. E o que é que os nossos dados eles revelam? Bom, primeiramente, para a frequência mínima do canto, nós acreditamos que não houve diferença significativa, porque o canto da cor ruíra é um canto que possui uma frequência elevada de 1.500 Hz e pode chegar até 8.000 Hz, enquanto que a frequência do ruído urbano são frequências bem menos elevadas. A duração do canto, nós acreditamos que não houve diferença porque foi um parâmetro, é um parâmetro que não está sofrendo seleção do ambiente. E quanto à complexidade, nós também acreditamos que os nossos resultados, eles podem ter sido influenciados pelo número elevado de amostras em cidades que possuem menor densidade, o que não nos permitiu analisar melhor os nossos dados. Os nossos resultados, eles corroboram também com outros estudos em que não encontraram alteração em alguns dos parâmetros espectrais e temporais do canto da cor ruíra. e nossos resultados, eles revelam que as cor ruíras, elas não estão alterando esses parâmetros de forma significativa, mas entretanto ainda não podemos afirmar que elas não estão ajustando os seus cantos, uma vez que outros parâmetros não foram testados. Essa é a conclusão que tivemos desse trabalho, essas são as nossas referências e muito obrigada a todos por terem assistido. terem assistido. Terem assistido.